Fala, fala família, por aí com o Lucas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só esse tempo aqui em Teresópolis. Encerração muito forte, eu vou levar vocês comigo para dar uma volta agora no bairro e acompanhar, olha só, tá até entrando aqui na varanda. Vou levar vocês comigo agora para dar uma volta aqui no bairro. Vem comigo! Vou levar vocês para acompanhar esse clima. Olha só isso, está ventando. Ventando muito. Ó, vocês estão enxergando alguma coisa? Olha só isso, pessoal. Que legal. O tempo agora já começa a esfriar. Hoje fez sol bem legal pela manhã e agora a tarde mudou tudo. Provavelmente vai cair uma chuva depois que passar essa acerração aí. Deve chover. Se você chegou aqui agora de paraquedas, eu sou o Lucas e esse é o canal Por aí com o Lucas. Aqui eu estou sempre mostrando a cidade de Teresópolis. falando, dando dicas, mostrando os bairros, de onde morar, o melhor lugar, restaurantes. E é isso. E mostrando também eventuais cidades que eu conheço aí pelo Brasil ou até pelo mundo. Nesse momento estamos saindo agora da rua Alfredo Rebelo Filho. Vou levar vocês para caminhar comigo, curtir essa acerração que está tendo agora aqui na cidade de Teresópolis. Olha só esse tempo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a deixar o like e a se inscrever no canal. Aqui tem sempre vídeo. Vídeo aqui toda semana, tá pessoal? Estou sempre mostrando aqui, trazendo novidades para vocês. Agora estamos na rua Flávio Bertoluzzi de Souza. Nesse momento ainda não está tão frio. São quase 16 horas. Está fazendo 18 graus, mais ou menos. Olha que tempo lindo. Muita gente acha que é um tempo feio, né? Eu acho que é um tempo lindo. Olha a acerração invadindo a cidade. Olha só isso. Parece a Europa, né? Música Super interessante. Música Música Agora começam a cair umas gotinhas. Provavelmente vai começar a chover daqui a alguns minutos. Música 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 Coladinho com o bairro Comari, pra lá. Música E aproveitem pessoal, vocês tem alguma dúvida? Deixa aqui nesse vídeo. Música Como está o clima nesse momento aqui na cidade, vocês aproveitem para tirar dúvidas que vocês tenham aqui sobre a cidade de Teresópolis, ou qualquer outra dúvida. Deixa aqui nesse vídeo, deixa aqui nesse vídeo, deixa aqui nesse vídeo, e aí eu vou respondendo vocês nos comentários, sugestões de vídeos também que vocês queiram. Música 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 E aí me deem sugestões, tá bom? Música Música Olha esse tempo Música Nossa querida Teresópolis Música Onde está localizado o Mirante do Sul Música 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 Se não vou levar um banho Então vamos voltar E continuando aqui o nosso papo, tá? Esse vídeo que eu falei também tá muito legal Passando por todos esses bairros É um passeio de carro Pra você ter uma noção melhor da cidade Onde eu mostro mapas também Que é muito importante As pessoas sempre me pedem Oswaldo aqui, seguidor do canal Sempre me deu esse toque aí Pra mostrar mapas pra vocês Quero mandar um forte abraço A Beth Gomes, tô sempre aqui no canal Valéria Salsa aí também A Silvia Anderson Vilarinho Sempre marcando presença Vocês aqui sempre comigo Me incentivando A continuar A Ana também A Carmen lá dos Estados Unidos Também tá sempre aqui no canal Começou até a escrever em português Tenho muita vontade de conhecer Teresópolis Essa semana eu encontrei um inscrito Um inscrito Ontem, né? Antes de ontem Eu fui no mercado E aí Eu tava na pratoleira escolhendo um produto lá E ele falou Por aí com o Lucas? Sou eu Ele, tudo bem? Aí ele falou que tá Que é do Rio e tá morando aqui E que o canal ajudou muito a ele E a esposa dele E ele assiste muito o canal Agradeceu muito E eu fico muito feliz Cada vez que eu encontro alguém Que vem falar comigo Que agradece pelos vídeos Me motiva ainda mais a continuar Apostando aqui pra vocês Eu gosto muito Adoro ajudar vocês Muito legal E a gente vai trocando essa ideia Deixa aqui nos comentários Quem me vê na rua Tem gente que fala assim Ah, eu te vi em tal lugar Fiquei com vergonha de falar Não tenho vergonha, hein? Por favor Fale comigo aí A gente tira foto Conversa Troca ideia Vocês me falam A experiência de vocês Olha que imagem linda Essa árvore Terezópolis é uma cidade muito querida Muito segura, né? Tem problemas Como toda cidade no Brasil tem Mas é diferenciada Graças a Deus aqui As pessoas não estão acostumadas Com a violência, né? Que em algumas cidades Infelizmente é gritante Agora a chuva tá apertando, hein? A chuva tá apertando aqui Mas foi muito bom essa caminhada com vocês Pra vocês terem noção Acho que eu nunca fiz uma caminhada assim Com uma serração tão forte Mostrando pra vocês Essa neblina aqui Essa serração aqui Tomando conta de toda a cidade aqui De Terezópolis Como eu falei Qualquer dúvida que vocês tenham Deixem aqui Deixem aqui no canal Que eu vou tá tirando a dúvida de vocês Respondendo os comentários Pra não poder responder de imediato Mas fiquem tranquilos Que todo o tempinho que eu tenho Eu vou lá dar uma lida Dar uma respondida nos comentários de vocês Tá bom, pessoal? E deixem aqui sugestões Do que vocês querem ver Tô sempre atendendo pedidos Mostrando os bairros que vocês me pedem Os eventos Dando dica E é isso Tá bom? Estamos agora com 2.250 inscritos Tô muito feliz Rumo agora aos 3.000 Tivemos a primeira meta Que foi de 1.000 inscritos Conseguimos bater essa meta Depois tivemos a segunda meta Que foi de 2.000 E aí conseguimos bater essa meta E agora Vamos para a meta dos 3.000 aqui Inscritos aqui No Por Aí com o Lucas Tô muito feliz Agradeço imensamente Todo o apoio de vocês Todo o apoio de vocês Os compartilhamentos que vocês fazem aí Agradeço de coração Tá bom? E agora o Lucas Tá levando um banho Daqueles Pense Que misericórdia Aqui ó É a pousada Bariloche Fica bem pertinho da feira Quem deseja ficar hospedado aqui Próxima feira Tem essa Essa opção aqui Muito legal Mais ou menos 50 metros da feira Mais ou menos isso Pertinho Bem pertinho Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Agora eu vou correr Se você gostou Deixa o like Se ainda não é inscrito Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Me ajuda aí a alcançar essa terceira meta aí De 3.000 inscritos aqui no canal Tá bom? Beijo, beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau